Acima de tudo foi uma experiência bem-venida. Eu espero que quando fomos à sala os clientes tenham a mesma reação que nós tínhamos ou temos sido cá dentro, que é de facto o convívio que existe entre desfias, entre equipas, sobretudo entre equipas, porque isto é uma partilha de conhecimentos, é uma partilha de experiências, em que toda a gente de facto saia daqui satisfeita natural da cidade, acima de tudo que primamos pela mais-valia da simpatia que nutre esta equipa, que são estas quatro parentes, que é uma gozinha. Eu acho que acima de tudo esta interação que há, esta cultura, esta parte mais social destes olhares trocados do que toca, via prática e não sei o quê, embora já nos conhecemos há muito tempo, mas não é uma experiência tanto para os chefes de cozinha, mas é uma experiência para quem trabalha, para quem está em segundo plano, entre aspas, que são quem faz a maior parte do trabalho às vezes. Eu acho que desfrutar disto é o que é mais importante. Eu acho que desfrutar disto é o que é-se magnífic 1965. Eu acho que interço não meilateral muito ao mundo,places,業 e empresas. Legenda por Sônia Ruberti